Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a imprensa plenária, eu vou utilizar o pequeno expediente para também comentar, deputado Walter Prado, a entrevista concedida ontem pelo nosso grande líder, ex-governador Jorge Viana e nosso futuro senador, deputado Moisés Diniz. E quem assistiu a entrevista do ex-governador Jorge Viana pode perceber que quem faz o relato que foi feito pelo ex-governador Jorge Viana é um relato de uma pessoa que conhece a política do Acre e que conhece a história do Acre e conhece a geografia do Acre. É uma pessoa preparada, da qual já esteve administrando o nosso Estado por oito anos e o ex-governador Jorge Viana tem a autoridade e o conhecimento de um líder como é o ex-governador Jorge Viana, como ele pegou o Estado do Acre em 1999, deputado Moisés Diniz. Quais eram as condições que encontrava-se o nosso Estado? E o que o ex-governador Jorge Viana falou ontem em sua entrevista? Nada mais do que fazendo um relato da história política do Estado do Acre nesses últimos 12 anos. Em nenhum momento eu vi qualquer tipo de arrogância nas palavras do ex-governador. Ao contrário, o ex-governador está do lado de um projeto do qual é um projeto vitorioso. É um projeto que mudou a história do Acre, que mudou a vida dos acreanos. Agora, nós não podemos esperar da oposição elogios para o nosso ex-governador Jorge Viana. Até porque a nossa oposição sabe do prestígio que tem o ex-governador. Eu acho que a oposição, ela se contradiz quando vem aqui e faz essas críticas ao nosso ex-governador. Não que o ex-governador não tenha seus defeitos. Agora, quem vai avaliar o nosso ex-governador Jorge Viana nas urnas? É o povo acreano. É aquele que está lá no Seringal. É aquele que está na cidade. E sabe qual foi a importância do ex-governador Jorge Viana para a história do Acre. Ele vai ser avaliado. É pelo povo acreano. Não é pela oposição. A oposição vai continuar fazendo as suas críticas. E nós respeitamos a oposição fazer as suas críticas. Agora, não reconhecer, não reconhecer os avanços do Estado do Acre na gestão do ex-governador Jorge Viana. E agora, na gestão do governador Binho Marques, vamos ter paciência. Ou será que a oposição está pensando em voltar para o poder no nosso Estado? Para tratar os agricultores e expulsar das suas terras a bala, Moisés Diniz? Que vocês se lembram como era? Na bala. Era assim que agricultor ribeirinho era expulso de suas terras. Hoje, isso é história do passado no nosso Estado. Nós temos problemas, sim, com os nossos produtores rurais. Temos problemas, deputado Idalina, com a nossa saúde, que a senhora sabe muito bem. Mas as críticas que a senhora faz aqui... Deputado Talmaturgo. Um minuto. Um minuto. As suas críticas parecem que vêm de uma mágoa do seu coração. O nosso governo vai continuar trabalhando, entregando a Fundação Hospitalar, o Hospital do Juruá, unidade de saúde nos bairros de Rio Branco, levando o pró-município com saúde para os ribeirinhos. E nós vamos continuar trabalhando e o povo do Acre sabe reconhecer o que está sendo feito pela nossa população. Uma palavra ao deputado Luiz Tchê. Vossa Excelência dispõe nesse pequeno expediente de três minutos devido ao tempo regimental. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, amigos da galeria, eu gostaria de usar esses três minutos para falar do caso da deputada Idalina, do mandato de segurança da questão do TFD. Deputada Idalina, eu tenho acompanhado esse caso para e passa. Desde o dia, inclusive, que esse cidadão, esse menino de 19 anos, deu entrada aqui no pronto-socorro. Foi constatado um tumor cerebral. De imediato, ele teve uma piora e foi para a UTI. Para você fazer um exame de biópsia, nesse caso, você precisa que o paciente esteja com o quadro estabilizado. E a família, a qual eu conheço muito bem o irmão dele, o Sr. Gilberto, preocupado com a situação e não tendo conhecimento e achando que tinha que levar o irmão para fora do Estado, e entrou na Justiça com o mandato de segurança e a Justiça concedeu o mandato de segurança. Mas qualquer pessoa, Dr. Donald, tem o conhecimento que uma pessoa para viajar para fora do Estado, se não tiver um quadro estabilizado, não viaja. Porque pode vir a óbito. Isso é normal. É natural que é isso. Não é assim, deputado Donte? O que aconteceu? Conseguimos estabilizar o quadro. O paciente fez a biópsia. Fez a biópsia. Lá no Hospital Santa Juliana. O exame está na patologia para saber de que tumor é para poder fazer ou a quimioterapia ou a radioterapia. Na realidade, para diminuir ou para estabilizar o tumor. Sendo assim, depois pode ser encaminhado para o TFD para fazer a cirurgia fora ou pode ser feita essa cirurgia aqui. Então, esse caso, deputado Djalina, ele está resolvido. E é por isso que a Dra. Eva, com a Secretaria de Estudação do Dento, entrou junto com a Procuradoria pedindo a cassação dessa ação. E foi concebida porque o problema foi resolvido. É complicado a questão da saúde. Eu me lembro, eu já era deputado, quando todo mundo dizia que não ia... Todo mundo não. Não vamos dizer que é todo mundo. Mas as pessoas não acreditavam que teríamos uma faculdade de medicina. Temos a faculdade de medicina. Semana passada, a gente pega os... Deputado Tchê.